Será que dá para jogar COD, Warzone, aí, Split Screen? Bom, quando você entra aqui na página do jogo na Steam, você vê aqui que tem a opção de um jogador, jogador contra jogador online, o PVP, né? Cooperativa online, você e outras pessoas aí se ajudando. Então, a resposta é que Split Screen não dá, beleza? Então, eu fiz esse vídeo aqui para tirar sua dúvida, para você não precisar mais ficar procurando sobre isso. Então, se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve e até mais.